Fala meu povo, vamos falar finalmente sobre o final, acabou, não tem mais, acabou, 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 é tetra, não é tri, foram três temporadas dessa série original dinamarquesa que dividiu muitas opiniões, tem gente que detesta The Rain, tem gente que adora The Rain e tem gente que ama passar ódio com The Rain, ah, que opiniões maravilhosas, não é mesmo? É mesmo. Vou dizer pra vocês que esse final me surpreendeu bastante, temos alguns comentários bem legais, eu acho, pra fazer sobre a série, já vou pedir aqui pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito e deixar o seu comentário. Fala aqui pra gente o que você achou de The Rain, independente se for igual ou diferente da nossa opinião, o que importa é o que você sentiu, qual foi a sua experiência e o que você enxergou de legal ou de chato na série também. Comenta aí que a gente quer saber. Boa! Bom, odiamos, Rasmus? Talvez eternamente, agora, oficialmente, em volta de plantinhas. É, inclusive, recebi um comentário maravilhoso no Instagram falando que, com a foto do Rasmus envolta em plantinha, né, brotando dele, e aí o comentário é assim, temos um Cursed aqui em The Rain. Acho muito bom a referência. Mas assim... A Nilma e fez um bom trabalho, né? Fez um bom trabalho. Essa terceira temporada de The Rain, na minha impressão, assim, eu já vou deixar aqui bem claro que a sensação que eu tive, ela é uma temporada de seis episódios. E a sensação que eu tive era que os roteiristas tinham ali alguns tópicos que eles precisavam seguir pra história chegar no final que eles queriam. Não acho que tenha, tipo, nada alterado no meio do caminho, nem nada disso, eu acho que realmente eles pensaram nisso desde sempre. Só que... Faltou tempo pra fazer tudo que eles queriam. É, talvez eles tenham tido ali um tempo reduzido ou um orçamento reduzido que fez com que eles pegassem alguns atalhos de roteiro pra chegar onde eles queriam. Acho que nem só de roteiro, sabia? Eu acho que de edição também. De edição também. Às vezes teve mais coisa gravada, mas que não cabia nos seis episódios. Aí condensou e ficou assim mesmo. Eu acho que foi uma questão realmente de planejamento da Netflix. Pra quem acompanha a gente há muito tempo sabe que, por exemplo, The Way, quando eles entregaram as duas temporadas, eles ofereceram pros criadores da série que eles reduzissem, entregassem ou um filme finalizando, ou fizessem mais uma temporada só e encerrassem a história, e os criadores da série que não aceitaram. Porque eles disseram que tinham muita história pra contar ainda, não dava pra resumir. Na minha concepção, e eu falei pro Panda meio que na metade dessa terceira temporada, eu acho que isso aconteceu com a galera de The Rain. E a galera aceitou. Aí eles aceitaram, eu acho, assim. Mas assim, vou ser muito sincera, não critico. Falei pro Panda, inclusive, na hora que eu aceitaria também. Porque eu prefiro entregar um final, que corre o risco de algumas pessoas gostarem, mesmo que acelerado, do que não entregar. E deixar um monte de gente frustrada no mundo inteiro. Então, eu gostei, assim, da decisão, por mais que eles tenham corrido. Aí, o que eu falei pra Cris. Imagina Leonardo da Vinci pintando Mona Lisa. É, ele deu esse exemplo. Aí, chega no meio do quadro. Acabou de pintar o sorriso da Mona Lisa. Fala assim, ah. Deixa assim. Termina, termina, termina aí de qualquer jeito. Vou te pagar metade do valor que eu ia pagar. Aí, termina de qualquer jeito. Aí, o Leonardo da Vinci olha e fala assim, poxa. Mas, é uma obra de arte. Por que que eu vou terminar uma obra de arte de qualquer jeito? Não faço. Boto fogo e devolvo o seu dinheiro. O Da Vinci, no exemplo de Panda Mendes, são os showrunners de The Ways. Isso. O resto do mundo inteiro que fala, pelo menos eu vou ter aqui meus 10 centavos pra pagar meu trabalho e meu público fiel vai ficar feliz no final. Sou eu, entendeu? Eu penso na galera feliz no fim das contas. Mas, enfim. Eu acho que essa terceira temporada de The Rain, ela trouxe alguns elementos ali. A gente não vai passar por todos os acontecimentos da série. Mas, eu acho que o grande erro deles, talvez, e eu queria muito saber a opinião de todo mundo sobre isso, foi ter trazido ali personagens muito legais com um passado muito bom só na última temporada. A gente tem ali um núcleo inteiro, que é o núcleo externo ao da Apollon, que a gente conheceu nessa temporada. As crianças, né? As crianças do Peter Pan. A gente tem, literalmente, seis episódios dessa trama da terceira temporada. E aí, eu não sei se você ficou com essa impressão, assim, mas no meio da... tipo, lá pro terceiro episódio, eu fiquei com a sensação de que a trama do Rasmus e a trama da Apollon não tinha força o suficiente pra sustentar a última temporada. Vamos, então, falar do elenco. Porque tem vários nichos que a gente pode atuar aí. É. No das crianças. Não teve força, porque não deu tempo de explicar... Nada. Tipo, não deu tempo de sentir medo daquele vilão, sabe? E aí, tipo, ele tinha um discurso. Porque ele tentou um discurso, tipo, ah, mas eu queria só trazer felicidade. Mas a gente não passou pelos problemas deles. A gente não passou pelas dificuldades que a Simone achava que eles tinham. É, não deu pra entrar, pra embarcar na mitologia que ele criou ali, sabe? E aí, a gente ficou meio perdido. E aí, de repente, tinha uma flor. Então, aí é outro núcleo, importante também, que é a família. É. Eles viviam bem. Sim. Mas a gente não entendeu o que era viver bem. É. Aí, só depois que a Simone falou, ah, mas vocês têm tudo. Vocês conseguem viver do que plantam. Isso. A gente não viu isso. É. A gente ficou meio assim, no início, ficou meio confuso. Depois a gente viu a planta. E aí, meio que esqueceu a trama deles ali. Foi direto pra planta e ficou só na planta. E a planta era cura, a planta era isso, a planta era aquilo. E vamos proteger a flor. E, de repente, a flor morreu. E daqui a pouco a flor voltou. E eu fiquei, gente, eu tô ouvindo falar mais da flor do que do Rasmus. Que é o problema desde a primeira temporada, sabe? Exato. E aí, eu me senti um pouco assistindo outro conteúdo, assim. Isso. Como se eles tivessem falado assim, ah, cara, o Rasmus, todo mundo já entendeu. Ninguém gosta dele. Inclusive, eu achei os gifzinhos da série, os gifs oficiais da série. Tem o símbolo de tóxico e a hashtag Rasmus. Ou seja, a própria série acha o Rasmus tóxico inconsequente e inconcebível. Mas, enfim, tirando isso, eu acho que... Então, nisso eles acertaram. Isso eles acertaram. Se eles queriam que a gente tivesse esse sentimento, nossa! Conseguiu. Sucesso. Se tava no roteiro isso, tipo, o público deve odiar o Rasmus. Top sucesso. Inclusive, a gente recebeu um comentário. Eu queria até tentar abrir aqui pra ler. Sim. Mas enquanto... Eu posso comentar, então, da galera... Claro! A galera com vírus? Sim! Rasmus tá passando o vírus pra uma galera. Sim. Essa galera tá dividida. Por quê? Eles tão conectados, de fato, com o Rasmus? Qual é essa conexão? Qual é o nível de poder? Cada um tem um percentual de poder? Por que o Rasmus tava ficando mais fraco? Como a namorada do Rasmus chegou até o Rasmus? Eles têm uma bússola pra chegar no Rasmus? É, a sensação que eu fiquei foi mais ou menos a mesma... É uma conexão. Isso ficou um pouco óbvio, mas pro final, quando o namorado da Simone tá lá, vendo a Simone beijar o menino na fogueirinha e tudo mais. E o Rasmus, lá de dentro da Apollon, vê o cara vendo a Simone. Isso. Então, ok, eles têm uma conexão ali meio que como das abelhas, sabe? Na minha sensação, assim. Eu não tinha entendido dessa forma. Então, o que eu entendi, no fim das contas, com essa conexão deles, é que eles são meio que parte da natureza. É quase como um erro da natureza, sabe? E aí, eles têm ali consequências e reações e transformações nos seus corpos que são semelhantes às da natureza, de um vírus, sabe? Eu fiquei com isso, mas aí eles não foram muito transparentes com isso também. Foi só uma interpretação que eu tive. Ó, outra parada da família. A família do barulho lá que vive do que a natureza dá. Sim. A gente não sabe o que aconteceu com aquela namorada do cara que desapareceu. Então, ela morreu. Não, ela morreu por causa da flor. A flor matou ela. A flor matou ela. É porque ela estava fugindo do pai dele. Sim. E aí, eu também fiquei bolada. Porque o pai dele ia o quê? Matar a menina? É, é, é. Porque era essa sensação tão feia. Mas parece o Freddy Krueger, porque ele nem corre. Ele é doido. Ele vai se arrastando ali atrás da menina. É meio doido. Mas ela foge, amor, pra dentro daquele prédio onde está a planta. Aí ela... Quando ela entra, a planta explode. Então, a planta só explode sem encostar na planta. Ela pulou dentro da piscina e abraçou a planta pra morrer? Ela deve ter caído, deve ter corrido, passado perto, esbarrou na planta. Alguma coisa assim. Acontece. Deixa eu ler o comentário aqui. O Tom Emerald, ele comentou no vídeo anterior que a gente fez de primeiras impressões da terceira temporada. Inclusive, se você não assistiu, eu esqueci até de falar. Se você ainda não assistiu a terceira temporada, tem esse vídeo de primeiras impressões. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E vou deixar o link da playlist de The Rain também, que você encontra nossos vídeos sobre a primeira e a segunda temporada. Sim. Bom, o Tom falou o seguinte. Na análise final de vocês, se liguem mais no contexto da série em relação aos personagens. Por exemplo, esse hate absurdo em cima do personagem é impressionante. Ele está falando do Rasmus. Ah, tá. Embora eu não curta muito as motivações dele na terceira temporada, em alguns momentos, as atitudes do Rasmus até a segunda temporada são justificáveis pela vida que ele teve. Ele foi uma criança que tinha uma doença terminal. De repente, ele ficou preso por seis anos. Perdeu parte da adolescência num bunker. E quando finalmente saiu de lá, estava num mundo pós-apocalíptico. Além de ter perdido os pais. É um personagem muito humano, como todos ali. No fundo, era um rapaz que queria fazer coisas boas. Fazer a diferença. Mas não tinha experiência de vida direito. Uma vida complicada. Quero dizer ao Tom que ele vê o Rasmus como a Simone vê. Esse é o discurso final da Simone no último minuto da série. O último episódio, a Simone tem lá o vidrinho dela com a florzinha. E ela fala exatamente isso. Que ele só queria o bem. Que ele só queria coisas boas. Mas que ela vai fazer isso por ele aí no mundo. Porque, no caso, ele morreu mesmo. Ok. Eu concordo com tudo isso que o Tom falou. O Rasmus realmente era uma pessoa que tinha motivações boas. Só que o Rasmus também era uma pessoa ruim. Porque ele tinha momentos de muita crueldade. E ele não se importava com os outros. Na maioria das vezes. Quando ele abriu a porta de um bunker pra um desconhecido. Ele não se importou também. E ele não era inconsequente mais. Ele não era uma criança mais ali, sabe? Ele tinha responsabilidades. O mundo já era pós-apocalíptico quando ele tava no bunker. Então. É estranho. O quê? Porque ele, essa temporada inteira, foi ruim. Ele foi ruim nessa temporada. Não é? Foi sim. Ele estava dividido até o final da temporada anterior. E nessa temporada ele foi ruim. É. E aí ele vai em busca da Simone pra matar ela. É. E ela fica esperando ele pra matar ele. Sim. E aí de repente, algo mudou. Ele olha a planta. A planta olha pra ele. Ele abraça a planta. Tem uma explosão eletromagnética. É. Não entendi aquela luz também ali. Não dá em nada. Não dá em nada. Tipo, é uma explosão pra jogar todo mundo pra fora. Aí nasce novas plantas. E ela dava muda dessas plantas pra locais do mundo. Só que essa planta é perigosa. É. E aí, tipo, fica sem net. Se alguém embarrar na planta, a planta explode. Ok. Limpa o vírus. Limpa. Mas explode. Aí eu fiquei. Vai ter The Plant agora? É o spin-off de The Rain? Porque é outra parada assassina. Power Plant, né? Power Plant. É outra parada assassina que ela tá espalhando ali. É, cara. É o Bulbasauro que ela tá espalhando. Então, assim. Eu acho que o Rasmus, ele é um personagem complicado de se admirar, sabe? Porque, por mais que ele tenha sido escrito com uma essência, como o Tom disse, né? Uma essência de um menino realmente que tinha uma doença terminal. Foi curado. E aí ele passa a ter essa síndrome do herói. Como a gente viu logo no início da temporada. Ele é o menino que sobreviveu. E ele acha que ele é super especial. Que ele vai salvar o mundo. Que o que ele tem dentro dele é uma dádiva e não uma doença. Então, isso é outro ponto. Porque esse Sven aparece pra abraçar o Rasmus, pra falar desse montão de coisa. Mas ficou muito um passão. Como é que a chuva foi criada? Pra que que a chuva foi criada? Pô, a chuva foi criada pra matar uma galera, pra esse cara ser endeusado? É, não... E só? E ninguém percebeu? Sim. Ficou meio confuso, sim. Tipo, um corpo de cientistas gigantescos do mundo inteiro. De melhores cientistas do mundo. É uma chuva, sabe? Não é uma bomba. É. É chuva. E aí, tipo, tinha um vírus na chuva. Se bate vento por outro lado. Exato. Porque não tem como você controlar aonde a chuva vai cair. A chuva. É bem tenso, assim, realmente. Tem alguns furos de roteiro que você fica... Ok. Só que o que acontece? Como na primeira temporada a gente relevou muita coisa. Na segunda temporada a gente resistiu e relevou muita coisa. Quando chegou na terceira, e pelo menos eles botaram pingos nos is de algumas coisas... É, botaram mesmo. Aí a gente falou assim, ah, é ok então, sabe? Pelo menos encerrou, dei check aqui na minha lista e vida que segue. Tá. Mas assim, é uma série completamente inconsequente. Agora, vou dizer assim... Vamos pra partes boas? Então, é. Vamos pra parte boa porque eu queria começar a parte boa. E assim, gente, nada do que a gente tá dizendo aqui, de que a gente achou desconfortável em The Rain, é uma coisa nova, tá? Isso. São os mesmos desconfortos nas três temporadas. Não, eu... Eles conseguiram ser coerentes com isso. É, e eu inclusive acho digno o trabalho... Porque, cara, essa galera que fez essa temporada teve um trabalhão... De corrigir a segunda. E pra tentar fechar essa história, sabe? Porque é muito pouco tempo, e é muita história pra pouco tempo. Sim. Aí vou te dizer uma parada. Eu não sei se a galera que viu tudo que nem a gente no período certinho concorda. Mas termina a primeira temporada com eles sendo perseguidos pela galera da Apollon, né? Isso. Tipo, fugindo e tudo mais. Não, eles chegam na Apollon, na verdade, né? O Rasmo chega na Apollon... É. Depois de ter tentado matar a... O carinha lá, o namorado da Simone. Da Simone. Tudo bem. Mas assim, na minha concepção, a gente já conhece a Apollon na primeira temporada. Isso. A gente já entende que aquilo ali é uma organização e tudo mais. Se você pegar a primeira temporada e a terceira, a história fecha. Sem a segunda. Ah, é verdade. Ah, tudo bom. O cachorro empurrou a coisa aqui. É... A gente simplesmente fecha a história. A segunda temporada aparece aquele monte de capítulo que a gente fica... Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Tô no mesmo ponto. Termina no mesmo ponto que começou. E aí a terceira continua ali no mesmo ponto. Então, assim, nada diferente do que a gente vê desde a primeira temporada. É. Mas... A segunda temporada, se for pra não servir pra nada, serve pelo menos pra gente ver o poder do Rasmus aumentando. É. A gente entende o Rasmus um pouco mais, mas também não entende porque na terceira ele tem outra personalidade. É. Ele criou outra persona ali bizarra de vilão megalomaníaco. É, sem Deus. É, mas enfim. O que eu acho muito legal, e isso sim, desconfortos então que sempre existiram com The Rain se mantiveram até o final. Parabéns aos roteiristas. Mas, assim, eu acho que é importante começar elogiando The Rain, primeiro pela ousadia. Aham. Porque não é fácil fazer uma série de distopia, ainda mais num momento de pandemia. Que todo mundo tá vivendo uma reclusão por conta de um vírus mortal. Exato. Então, assim, existe uma comparação imediata ali, torna-se um pouco mais instigante e sensível pra gente também, exatamente por conta das coincidências. Claro que a gente não tá falando de um vírus que encosta em você na chuva e te mata, mas a mortalidade é tão grande quanto. Ali, pelo menos, tá num cercadinho da Dinamarca. A gente tá vivendo uma no mundo inteiro, então não tem como... Enfraqueceu. O vírus mortal de The Rain é mais fraco que o nosso. É mais fraco que o nosso. A gente já tá aqui no outro nível. Então, assim, é muito corajoso você entregar uma distopia, principalmente depois de momentos que a gente já teve aí Black Mirror acontecendo. O Westworld já teve aí o seu auge, aí a galera agora já tá dando uma esfriadinha. Enfim, eu acho que a gente tá entrando... Já teve Dark, que não é efetivamente uma distopia, mas é uma série que puxa o mesmo público. Puxa o mesmo início e é uma série da Alemanha que deu muito sucesso. 3% do Brasil, que é uma série de distopia que faz muito sucesso no mundo inteiro. E que, inclusive, também vai se encerrar agora em agosto. Então, assim, eu acho muito corajoso todo mundo, todo roteirista que quiser entregar uma história de distopia agora, em 2020. Nem que seja pra encerrar, é corajoso pra mim. Então, eu acho que The Rain tem esse mérito, sabe? De ser uma grande produção de um país que quase não entrega conteúdo também pra gente, pro mundo inteiro, né? Eu acho muito vantajoso, assim, esse tipo de narrativa, sabe? Vindo de um streaming como a Netflix. Eu acho bem legal. Vamos pra parte boa. Mas essa é uma parte boa, eu já comecei. Não, mas aí eu quero falar sobre partes boas que, tipo, eu idolatrei a personalidade desse personagem desde o início. Ele é maravilhoso. Ele entregou exatamente o que ele era desde a primeira temporada. É, é. E aí, tipo, ele é o alívio cômico, né? É, e ele presta atenção nas coisas, ele é humano, sabe? Ele não tem interesses pessoais ali, ele só quer manter a vida dele em paz, o filho dele em paz, a mulher que ele gosta em paz e tá tudo bem. E, tipo, ele nem é o marido dela, sabe? Não, é. Ela é super independente. E aí tem um contraponto com a Simone, que fica num relacionamento abusivo durante três temporadas, sabe? E aí, eles têm um relacionamento saudável, porque ele respeita o espaço dela. Sim. Ele é machista, ele tem os lances dele, e isso ele evoluiu porque ele aprendeu a respeitar o espaço da mulher. Ele era mais machista no início, sim. E aí, agora, tipo, eles brincam com a memória super poderosa dele, memória fotográfica, que não é uma memória fotográfica, mas ele tem uma boa memória, de fato, pra coisas que não servem pra nada. Sim. E vira humor, né, cara? Ele tá ali apoiando ela o tempo todo, tipo, ele... ela é extremamente inteligente e ele não. Então, fica tão engraçada essa relação dele com ela. Ela também... eu fiquei um pouco mais confusa, assim, com a personagem dela, agora na terceira temporada, porque ela era muito ativa, realmente, com a Sarah, né? Porque ela cuidava da Sarah o tempo inteiro na Apollo. E aí, de repente, nessa terceira temporada, ela começa a revelar muitas coisas e começa a fazer associações. Ela meio que volta ali pra trama principal, de alguma forma, como cientista. E, cara, é muito confuso, assim, você tá numa série que você tem muitas pessoas muito importantes juntas, que você precisa prestar atenção em todas elas, porque todas elas são relevantes pra aquela história, sabe? Se tivesse mais uma temporada, eles dariam uma espaçada pra explicar tudo isso e tal. É, eu também acho. O filho dela nasceria e não nasceria no último episódio, sabe? É, e foi, tipo, muito... ah, nasceu e tem até mantinha, sabe? Umas coisas, assim, que você fica, gente, eu vou fingir demência aqui com essa mantinha, tá bom, obrigado, tem uma mantinha, sabe? Essas coisas, enfim. E ele, que tem boné desde a primeira temporada, aí, quando ele chega na Apollo, arruma uma roupa pra ele da Apollo e tem o boné da Apollo. Da Apollo. Que é igualzinho o boné dele, só que cinza. Feito especialmente pra ele. Mas, cara, é aquilo, né? Eu acho que é uma série de outro país, é difícil julgar a cultura. Por exemplo, eu sei que na segunda temporada de 3%, que é a série brasileira de distopia da Netflix, teve uma cena de um carnaval do Lineker, né? Acho que é Lineker o nome do cantor. Que ele tá cantando pela rua e a galera toda do... como é que é o nome? Do continente. Eles andam pela rua e eles dançam e curtem e tudo mais. E eu sei que isso teve uma repercussão super bizarra lá na Europa, nos países que meio que gostavam de The Rain, de 3% na primeira temporada. Porque eles ficaram assim, gente, como é que pode esse povo fazer carnaval no meio do caos? Mas é a vida normal nossa, né? É isso, entendeu? Eu acho que o nosso desconforto com a atitude de vários personagens de The Rain... É vida normal lá da Dinamata. São pessoas completamente diferentes de nós, sabe? No momento que a mulher grávida fala assim, eu não quero a cama não. Porque eu não quero essa cama. Eu quero mais uma cama pra mim, porque eu não durmo com ele. E a mulher fica, tudo bem, vou lá. Se fosse uma cena do Brasil, eu ia falar, por quê? Vocês não estão juntos? Vocês não são casados? Ele é o que é seu? Não ia ser tá bom, entendeu? A gente sabe que não seria só um tá bom. Porque a gente problematiza mais as coisas do que a galera de lá da Europa, sabe? Então eu acho que é muito cultural também alguns desconfortos que a gente tem com o The Rain. Por isso que eu relevo várias coisas e como tá aqui na capa, eu passo pano. Passo pano pra The Rain, porque eu acho que tem o seu mérito como série gringa, sim. Então, mas eu acho que uma das melhores partes foram eles. Eles são ótimos, eu acho que é o melhor núcleo, realmente. A cena deles, realmente, foi... não tenho o que reclamar. É, eles são muito bons. Fiquei triste pela Simone... Qual é a próxima imagem? Eu não sei qual é a próxima que você vai mostrar. Ah, então. Fiquei feliz pela Simone nesse momento. Porque eu falei, graças a Deus, esse menino se foi. Que inferno, ele que lute. Chato demais, abusivo demais. Inconsequente demais. Não, fiquei irritadíssima nessa cena. Simone indo ver o irmão dela, que tem o vírus. Ela com um bagulhinho de planta. E aí o menino dá o xilique dele e ela fica... Bebe isso aqui agora. Teu irmão! É. Tu tá aí passando um perrengue dos infernos por conta de rasmos. E tu vai gastar o pó de flu com ele? É, a poção mágica. Eu fiquei irritadíssima. Fiquei irritadíssima. Ainda bem que morreu. Gastou o negócio, mas ainda bem que morreu. Pô, e eu tinha pensado assim, nossa. Quando aquela planta estourar, que jogou semente pra tudo quanto é lado. E matou um montão de garoto perdido lá do Peter Pan. Eu pensei, nossa, esses garotos perdidos vão voltar com o poder da planta. É, a gente achou isso. Eu pensei isso. Eu falei, nossa, eles vão ser zumbis da planta. E aí vão lutar contra rasmos. É, mas aí o roteiro não tá aqui. Entendeu? Aí não estamos tendo essa condição de fazer zumbi. Nossa, é. Mas o mesmo tanto que eu fiquei feliz com esse momento aí em que esse candango se foi, eu fiquei triste com outro momento. Qual momento? Cadê o outro menino? Sim. Porque esse menino aí deveria ter sido o menino que conheceu o Simone lá na primeira temporada. Então, eu acho... Que ele é legal. Que a intenção era apresentar a família. E no final da temporada... Se tivesse quatro temporadas, apresentava a família bem. Nessa terceira. E aí, no final da terceira, o inimigo morto era o... O pai. Ele. Não, ele. Ah, ele, sim. Aí ele morre no final da terceira. E aí o depois vinha a Simone com esse menino. Aí a Simone ficava com ele na última temporada, entendeu? Exato. Mas aí bota o beijo antes, aí o menino vê, aí fica louco. Mas fica louco e não faz sentido nenhum, porque ele não faz nada. Nada. Eu só queria fazer um parênteses pra uma cena que me incomodou muito. Eu não sei se incomodou vocês. Quando tá a Simone com o namorado Chernobyl dela lá andando pela floresta, ela tá com uma mochila pesadíssima e ele não tá carregando nada. E ela tá andando lenta e bem atrás dele e ele nem olha. Tipo, nem é uma questão de, ai, mulheres não conseguem carregar a mochila. Ah, ah. Ela estava andando lenta por causa da mochila. E aí ela diz que precisa descansar. E aí ele fica irritado. E ela pede desculpas por não estar conseguindo andar. Gente, isso não é machismo. Nem beira o machismo. E nem beira feminismo que eu vou falar aqui. É a humanidade. Você tem um ser humano com dor, você ajuda. É. Mas acho que a intenção... Ele nem se importa. Então, eu acho que a intenção dele era mostrar isso por causa do vírus. Hum. Que ele tá ruim. É, mas só que... Mas ele sempre foi ruim. É, ele sempre fez paradas parecidas, sabe? Aí, se você realmente assiste, você não entende muito bem. Exato. Tá, mas que diferença parte, né? Ele só é ruim mesmo, sabe? Essa galera é meio estranha, assim. Enfim, não sei. E eu gostei muito do garotinho. Sim, ele é fofo. É. Mas sabe o que faltou nele? Hã? Um pouquinho de peso pela morte da ex-namorada. É, também senti essa ausência aí. Porque parecia... No momento que ele começou a tratar muito bem, e aí mostrou o flashback nele com a tua namorada, eu falei, ué, será que ele leva a namorada, tipo, pro pai matar? É, de uma namorada. Porque pareceu isso. Aí, de repente, não era. Ele era bonzinho mesmo. E aí, demorou pra tomar atitude contra o pai. Sim. E aí, depois que ele tomou a atitude, ele assumiu a liderança da família dele, né? E aí, eu quero ressaltar uma outra cena muito tóxica da Simone com ele. Quando ele tá pegando lá o suco de planta pela primeira vez, ele tá com o maior medo da planta, porque ele sabe o que a planta faz. Aí, ele explicou que a planta era perigosa e tudo mais. Aí, a Simone falou assim, quantos potinhos você já encheu? Aí, ele falou três. Não, quatro? Foi verdade. Aí, ele falou quatro. Aí, ela falou assim, ah, enche mais um, então. Não, não é o suficiente. Eu preciso de mais um. Aí, ele olha pra ela e fala, cara, não vou conseguir. Eu, tipo, vai tá ruim. Eu vou morrer com certeza. Ela, mas é pra salvar o mundo. Eu preciso de mais um. Aí, ela faz um escândalo. Ele tenta. A planta surta. Dá as explosões dela louca lá. Aí, eles são todos jogados pro lado de fora. Quando tá no lado de fora, ela fala, quantos potinhos você tem? Aí, ele quatro. Aí, ela tudo bem, é o suficiente. Olha aqui, Simone. Você não brinca com a vida desse menino. Então, não tem sentido. Esse roteiro não tem sentido. Não tem sentido. Mas, são detalhes, assim. É. Você fica, Simone, minha filha. O menino morreu pelo quinto potinho, quase. Exato. Aí, tu me vem com um papo de quatro é o suficiente. E aí, ele fica com essa cara aí, ó. De, ai, meu Deus do céu, quatro potinhos. É isso. Essa cara dele é, tipo, mas, ué. É. Não era. Não tô entendendo. Tu não queria os infernos dos cinco potinhos? Enfim, quase morreu à toa o escandanguinho. O último ponto que a gente tem pra falar com imagens é esse aqui, que é o final. É, então, o final. E eles saem pelo mundo, né? E você tem, tipo... Não, não é pelo mundo. É pela Dinamarca, só. É, é pelo mundo deles, né? Que é o Dinamarca destruído. É. Eles saem pela Dinamarca, e aí ele tem o menino com síndrome de Jonas, e eles estão espalhando amor em forma de planta com pó de flu. É. É isso. E aí, eu fiquei... Cara, mas não tem nem... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, galera. O menino com síndrome de Jonas é ótimo, cara. O menino com síndrome de Jonas. É, eu não sei vocês, mas na segunda temporada de The Way, a gente tem uma parada de plantinhas saindo das pessoas. Quando o Rasmus caiu no chão e a plantinha começou a sair dele, eu parei, olhei pro panda e falei, a gente não pode reclamar. Porque se a gente... Antes de saber o menino dele... Esse é o máximo de The Way que a gente consegue em The Way, hein? Aí eu falei pra ele, tipo, se a gente em The Way falou, nossa, que filosofia maravilhosa. Nossa, somos todos plantas. Essa planta saindo do ouvido, amor. Aí pega Rasmus com as plantinhas saindo dele, a gente fala, hum, brega, não tem coerência. Então, não teremos incoerência nesse vídeo. Passo pano, porque se já passei pra um, sigo passando pano pra todo mundo que vira planta. Mas Cris, em que momento em The Way você encostava numa planta e dava um kamehameha? Não dava, mas só em The Rain mesmo. Mas aí, por exemplo, em Cursed, quando a Nimue faz a pessoa virar planta, a gente também fala, nossa, que sepultamento lindo. Ah, quem matou o Rasmus foi a Nimue. Foi a Nimue. A Nimue é a planta em The Rain. Entendi. Que ela faz, pá, explode todo mundo. Tem total sentido. Não faz sentido? Filha do Merlin. É isso, filha do Merlin está em The Rain, fernizando a Dinamarca em 2020. Cara, assim, considerações finais. The Rain não é uma série ruim. Não, não. Ela é uma distopia legal. Ela é uma história diferente, de uma cultura diferente, feita por pessoas diferentes. E longe de mim ser crítica, pipipipopopó, de apontar o dedo pra The Rain e falar assim, meu Deus, nossa, que lixo de conteúdo. Eu acho incrível quem faz uma história, vende essa história pra Netflix e essa história vai à frente e é concluída em 2020. Exato. Estamos falando de um ano em que muita coisa é cancelada aleatoriamente. E a gente já assistiu muita ficção científica ruim pra falar que o que aconteceu ali é ruim. É legal, é divertido, entretenha a gente, nem que seja reclamando. A gente fica aqui gritando com a Simone, grita com o Fih, grita com o Sara, grita com o Rasmus. Daqui a pouco a gente tá gritando com o Planta. Aí, daqui a pouco o Rasmus vira Planta e a gente tá aplaudindo. Sei lá, sabe? A gente só viu o The Rain e foi bom. Acabou. Acabou. Acabou, Brasil! Eu vou deixar aí minhas três coxinhas pra The Rain, porque pelo menos me entreteve por três anos. Uma gostinha pra cada ano. E é isso, The Rain, tamo junto. É isso que eu tenho pra dizer. Dinamarca é muito bonita, tá na lista aí do pós-apocalipse que a gente tá vivendo. Talvez passar, dá uma passadinha lá. A gente passa na Dinamarca, pula aquele muro. Aí, sabe o que eu vou fazer? Quem tiver na Dinamarca, se alguém aí tiver vendo a gente... Nossa, por favor. Sempre tem um povo perdido aí pelo mundo, né? Ou se você for na Dinamarca algum dia, anota nos seus desejos. Tira uma foto com uma planta qualquer na Dinamarca e diz que é uma selfie com Rasmus. É só isso que eu quero fazer na minha vida. Entendeu? Chegar na Dinamarca, catar uma grama, fazer uma selfie e falar eu e Rasmus. É isso. Xerno Rasmus. Por gentileza, aceito fotos printadas me marcando lá no Instagram. Eu dou duas coxinhas. Eu acho que eu não tenho muito pra falar porque eu já falei tudo nesse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam da terceira temporada de The Rain. Eu acho que em meio a uma quarentena que a gente tá vendo tanta coisa, tanta coisa, encerrar coisas também é gostosinho. Dá aquele check. Acabou. Acabou. Tem drag, sabe? Nossa, foi muito ótimo. Também é muito bom. Então comenta aí o que você acha que eu quero saber a sua opinião. E peço desculpas a Tom porque ele deu a dica, né? Da gente se ligar um pouco mais no contexto da série em relação ao personagem. Tom, a gente se ligou e não deu. Ainda assim não deu muito bom. Mas enfim, respeite super que você ame e admire Rasmus. É isso aí. Cada uma sua. Entendeu? Não quero que ninguém ame panda como eu amo. Então tu ama Rasmus e eu não amo. Fica pra você. Tá tudo ótimo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.